Conto as noites Estou longe de você Penso em nada Penso em tudo Daqui não dá pra ver Quanto frio Quanto escuro Aonde está você? Aonde está você? Todo dia Toda noite Só benço em você Já não como Já não durmo Não sei o que fazer Quantos dias Quantas noites Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Sinto o mundo aos meus pés Vou de cara pro vento Tenho tudo e não tenho nada Vendo a alma por mais Desse corpo envolvente Queimando meu coração Sinto o mundo aos meus pés Vou de cara pro vento Tenho tudo e não tenho nada Vendo a alma por mais Desse corpo muito quente Queimando em meu coração Aonde está você? 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 O que é isso?